Pessoal, eu tava aqui editando o meu vídeo de hoje que eu ia lançar nessa quarta-feira No entanto, recebi a notificação do YouTube Que o YouTube lançou um vídeo do YouTube Rewind Sim, o YouTube manda notificação dos vídeos deles, isso é muito bom Faz isso com a gente também, YouTube Então eu assisti o vídeo e senti falta de alguma coisa ali Principalmente falta sobre Portugal sendo representado Vamos assistir o vídeo junto e eu vou dar a minha opinião sobre o vídeo do YouTube Rewind Ficou muito bom, ficou muito bom Mas eu tenho coisas pra falar e queria que vocês ouvissem E queria que vocês escrevessem nos comentários a opinião de vocês sobre o que eu vou falar E a opinião de vocês sobre o próprio vídeo do YouTube Rewind Ficou bacana, mas falta coisa ali, tinha que ter dado mais atenção a algumas coisas Vamos assistir isso juntos agora e vamos fazer um debate aqui embaixo nos comentários Pra saber a opinião de cada um Começa no universo, no universo do YouTube, mano E esse botão parece o botão de 10 milhões Bem-vindos ao YouTube Rewind, ok? Ok Leila e Liza, me diga sobre o 2017 Despacito Despacito, mano, foi a música com mais visualizações em 2017 O vídeo em geral de 2017 O Despacito, ele foi o Open Gangnam Style, lembra, coreano? Esse ano foi o Despacito no lugar do Open Gangnam Style, tinha que estar aí Despacito é muito envolvente, mano Olha o Martinello, mano O da Coruja é o Vanus, Vanus Game Olha, o do Brasil, mano Caraca, tem muitos brasileiros aqui, muitos brasileiros Era o Rangel que eu queria falar Spinner Fidget Spinner foi a febre, mano A febre Todo mundo ganhou muita visualização com o Fidget Spinner Sério, essa parte é muito bacana Ele rodando o Spinner pra frente e pra trás Mas o Fidget Spinner deu um boom muito grande aqui no YouTube Muitos canais, muitos canais cresceram graças ao Fidget Spinner Chamou muita criança porque a maioria do público do YouTube são crianças, é infantil O público que se tem maior retenção é crianças Porque eles passam muito tempo vendo e assistem muito parte do vídeo Existe um vídeo completo, por assim dizer Então o melhor público é criança E muitos youtubers investiram nas crianças, mano Vamos continuar aqui vendo Manequim Challenger Eu acho que é o Manequim Challenger, mano Olha, aquele do meio parece o Dante, o Malapueca, velho Brasileiros Porta dos Fundos Parafernália Luba? Eu vi Luba ali Felipe Neto Cossiello Resende Evil Aquela menina de 24 horas alguma coisa em algum lugar Eu esqueci o nome dela completamente Lucas Neto Luba, eu vi Luba, com certeza O Brasileiros, tem muitos brasileiros aqui Parafernália, cara Porta dos Fundos Ficou bom Ficou muito bom Ficou muito bom E é claro que eles deram destaque aos youtubers gringos Muito bom, mano Porque esse cara tinha que estar aqui Ele já esteve em 2016 E agora está aqui em 2017 Porém, quem não está aqui Que eu acho que deveria estar O Piu Daipai tinha que estar aqui Mas eu não sei Pode ter tido problemas com o YouTube Ou não Essas são posições minhas Porque aconteceu muitas coisas em 2017 Que prejudicaram o Piu Daipai E ele pode não ter aceito o convite para gravar Ou estava ocupado Ou o YouTube até mesmo não chamou Mas o Piu Daipai tinha que estar aqui Nesse Rio Wide de 2017 Junto com esses monstros do YouTube Que estão aqui Cara É sempre muito bom É uma alegria contagiante Assistir o Rio Wide do YouTube 2017 É muito bom sempre As tragédias que aconteceram pelo mundo É óbvio Eles não iam deixar de falar sobre isso Muita coisa Não bacana aconteceu Eles sintetizaram isso ali também Uma certa homenagem Exatamente O apoio dos voluntários Caraca Caraca Mano Authentic Games Canal Nostalgia Felipe Castagnari Eu juro Eu me esqueci o nome Daquela menina Que faz 24 horas Em algum lugar Me perdoa Mano Muito bom Muito bom Muito bom E ver Cara Manual do mundo Velho O Brasil está muito bem representado Grande Spinner DJ com Spinner ali Mano Essa parte foi uma parte Que eu achei muito bacana Eles vão dar grande foco Grande destaque Olha o Marshmello Jake Paul Logan Paul, é o deus do Youtube atualmente Logan Paul, eles dão muito destaque Ao Jake Paul e ao Logan Paul São os irmãos, cara, eles são os deuses do Youtube Mas o Logan, o Jake não está assim Tão pró como o Logan Para a pernalha, Logan Cara, o Logan Paul é muito bom O cara parece um arcanjo, mano Grande destaque pros dois Grande destaque pros dois Mais do que merecido, mais do que merecido, mano Deram destaque, olha, o chão é lava O chão é lava Eu acho, minha opinião particular O caso é de estar aqui no chão é lava Porque ele fez um vídeo viral que está com 4 milhões de visualizações No chão é lava Faca quente, falta o Dark Frame, mano Cadê o cara? O cientista louco Faz todas as experiências com nitrogênio Fogo, ferro O Dark tinha que estar aqui também, mano Tinha que estar Eu vou dizer porque que eu acho isso Porque tem aqui Youtubers Que não são tão relevantes quanto os Youtubers que eu estou dizendo aqui Cara, tem Youtubers aqui que sinceramente eu não conheço Chegou ao fim Bom, o que me deixou indignado foi o Youtube não ter dado destaque pra Portugal, mano O Youtube em Portugal cresceu muito em 2017 Eu acho que 2017 foi o ano que o Youtube de Portugal mais cresceu Porque muitos Youtubers conseguiram bater mais de 1 milhão por vídeo E não foi apenas em um vídeo Foram em vídeos em sequências E isso é um destaque muito grande Conseguir 1 milhão no vídeo é muita visualização E eu acho que o Youtube havia de reconhecer isso O Dark Frame, o Casio, o Wants, o Gato Galáctico Porém, o Gato Galáctico é brasileiro Eu acho que ele está representado nos Youtubers brasileiros que apareceram ali O vídeo dos caras pegam sempre mais de 1 milhão Deram aquele boom em abril Quando eles montaram a casa dos Youtubers O Youtube em Portugal ficou em ascensão E foi o ano que mais cresceu 2017 foi o ano do Youtuber português Eu comecei também aqui em Portugal A minha carreira de Youtuber Começou em Portugal em 2011 Quando eu morava aqui em Portugal ainda Pra quem não sabe Eu morei em Portugal de 2001 a 2013 Eu vivi aqui em Portugal durante 12 anos E eu comecei minha carreira no Youtube aqui em Portugal em 2011 Em 2013 fui pro Brasil Porque o espaço no Brasil era muito maior E eu também queria visitar a minha família Mas eu acho que o Youtube Havia de olhar pra esse país tão pequeninino Mas tão talentoso Aqui em Portugal tem excelentes Youtubers Eu citei apenas os 3 Mas é claro que há muito mais Youtubers muito bons naquilo que fazem E eu acho que o Youtube havia de dar um pouco mais de reconhecimento a Portugal Vendo, tu é brasileiro, tá te metendo nariz aí por quê? Sim, eu sou brasileiro, sim Muito orgulho Mas eu amo Portugal E eu sinto que eu faço parte dessa comunidade portuguesa Sim, porque grande público meu também Vem aqui de Portugal E atualmente eu tô morando aqui em Portugal novamente Eu me sinto parte da comunidade portuguesa E eu acho que eu posso falar sobre isso Porque eu tô dentro do assunto Tô enterado sobre tudo que se passa aqui em Portugal e no Youtube O Youtube não ofereceu ao Portugal nem o Youtube Space Portugal Portugal não tem Youtube Space O Youtube Space mais próximo de Portugal fica na Espanha, mano Se algum Youtuber português, algum criador de conteúdo português quiser ir no Youtube Space, quiser gravar, visitar no Youtube Space Eles tem que sair de Portugal e ir pra Espanha Porque o Youtube Space mais próximo de Portugal fica em Espanha Youtube, abre os olhos nessa terrinha aqui maravilhosa Portugal é pequenino, mas com gente grande, são gigantes, com mais de 5 metros de altura, mano É minha humilde opinião O Whindersson Nunes não apareceu Eu tenho quase certeza que o Whindersson foi convidado, mas o Whindersson anda em muitas turnês Com certeza ele devia estar em alguma turnê fazendo algum show e não estava disponível no dia que o pessoal do Youtube gravou com os Youtubers brasileiros Eu acho isso, não tenho certeza, mas eu acho isso Porque me parece que o Whindersson tem uma boa relação com o Youtube Brasil E com certeza eles chamaram, mas porém eu acho que ele devia estar em alguma turnê É minha opinião, eu estou falando isso sem saber também, mas eu acho que é o mais provável de ter acontecido Eu queria também elogiar muito esse vídeo do Youtube Esse Youtube Rewind ficou excelente, muito bom mesmo, com grandes Youtubers ali O Brasil foi muito bem representado, teve vários brasileiros ali Eu não reconheço todos que apareceram, mas eu sei que apareceu Felipe Neto, Lucas Neto, Castanhari, Authentic Games, Resident Evil, Luba, Rangel E aquela menina do 24 Horas Alguma Coisa, me perdoa, esqueci não dela Quem souber o nome da menina do 24 Horas Alguma Coisa, escreva aqui nos comentários Porque me fugiu totalmente a memória dela E teve outros Youtubers também no Brasil que cresceram muito e eu acho que mereciam algum destaque Eu só acho que o Youtube é vinha de dar mais atenção aqui para Portugal Porque aqui tem muitos criadores de conteúdos excelentes, gente muito capacitada E que fazem um entretenimento gigante mesmo De resto, o vídeo do Youtube ficou muito bom Parabéns ao Youtube, pelo Youtube Rewind Parabéns por ter mandado notificação Eu recebi notificação do seu vídeo enquanto estava editando meu vídeo Parabéns a todos os Youtubers que participaram do vídeo Vocês passaram mesmo a alegria, foi contagiante O vídeo ficou muito bem feito, muito bem produzido Vocês saíram muito bem Parabéns sério, parabéns a todos os Youtubers Vocês conseguiram passar a alegria que o Youtube passa na vida das pessoas Eu me senti muito alegre e essa alegria do vídeo foi contagiante Porque quem assiste ficou alegre E isso foi graça aos Youtubers que participaram ali Por isso parabéns a todos vocês Fizeram uma ótima participação no vídeo É o meu primeiro vídeo que eu faço vendo um vídeo e dando a minha opinião Eu estava pensando em fazer um sobre os meus memes Que o South America Memes fez sobre mim, mano Vamos ver, depende de vocês Se vocês curtiram esse estilo de vídeo Deixem like aqui, pessoal, bastante Que é pra eu ver se vocês curtem esse estilo de vídeo Onde eu olho as coisas e dou a minha opinião Não é um hack Eu vou dar a minha opinião sobre as coisas que estão acontecendo aqui Deixem aqui nos comentários A opinião de vocês, o que vocês acham A forma que o Youtube trata Portugal É certa? Se você é brasileiro, você dá a sua opinião também Porque eu sou brasileiro e estou dando a minha opinião Apesar de eu ser brasileiro, eu também me acho parte Dessa gigante comunidade que é a comunidade portuguesa Apesar do país ser pequenino A comunidade portuguesa é gigante E eles participam muito Eles comentam pra caramba, mano Tem uma participação, tem um movimento com o Youtube Muito gigante Esse público português é muito fera Obrigado por vocês me acompanharem também E obrigado ao pessoal do Brasil Canadá, França, Luxemburgo, Angola Porque eu vejo na minha estatística quem é que me acompanha Pessoal, obrigado por assistir Um grande abraço Fiquem bem E aí E aí